Vou falar sobre um filme novo que chegou ao Amazon Prime, chamado A Vastidão da Noite. Mas se vocês costumam assistir, ouvir esses vídeos perto de criança, eu recomendo que não façam, porque nós vamos falar de alguns assuntos que podem ser considerados perturbadores para crianças. Vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assistam por favor também aos outros. Reitero minha recomendação de que não assistam esse vídeo perto de crianças. Então, primeiro eu vou fazer a recomendação do filme A Vastidão da Noite, The Vest of the Night. É um filme que chegou agora há pouco na Amazon e está sendo divulgado como se fosse um original da Amazon. Na verdade é um filme independente, é uma ficção científica, se passa nos anos 50, o filme foi feito, estava produzido certinho, como não tinha como lançar, a Amazon comprou os direitos e agora está sendo distribuído como se fosse um original da Amazon, mas na verdade é um filme independente. Primeiro, o que me chamou a atenção nesse filme foi que geralmente a ficção científica, eu considero extremamente brega a forma como eles fazem ficção científica hoje em dia. Primeiro, que é sempre panfletário, na verdade o filme é sobre homofobia ou sobre racismo e nunca é sobre o assunto mesmo. Esse é o contrário, um filme que a história praticamente não importa. O que importa é a forma como o filme é narrado, como os diálogos são travados, os ângulos. Visualmente o filme é belíssimo e não fica forçando cena de ação e perseguições e nada, explosões, nada disso. Não, muito pelo contrário, é um filme que praticamente você assiste e relaxa o filme inteiro, embora coisas estranhas estejam acontecendo. Imaginem um Stranger Things, mas dez vezes melhor, o roteiro e as performances e tal. E extremamente interessante o filme e a história praticamente ela é coadjuvante no filme, o interessante são os diálogos, as interpretações, a forma como as cenas são construídas. É extremamente interessante, principalmente porque você percebe o quanto, se a pessoa é talentosa, genial, ela com pouquíssimo recurso, ela faz algo de alta qualidade. Então eu recomendo bastante esse filme. Agora vamos ao assunto que eu acho que é um pouco perturbador, mas me veio à mente enquanto eu assistia isso. O filme, por óbvio, A Vastidão da Noite, se passa nos anos 50 na época, tinha acabado de ser encerrada a Segunda Guerra Mundial, fazia o quê? Cinco, seis anos. Então, e bomba atômica era novidade, então estava todo mundo naquele medo da bomba atômica, a tecnologia explodiu na Segunda Guerra Mundial, então a civilização humana estava passando por um período de febre praticamente. Muitas tecnologias novas, rádio, gravadores, televisão, cinema, em cores e tudo mais. Ou seja, num período muito curto de tempo, a vida humana se alterou de forma muito rápida, muito intensa. Isso tudo fez surgir o interesse das pessoas em vida fora do planeta. Não era algo que fazia parte do cotidiano, não com essas palavras, mas como a nossa tecnologia avançou, a gente já era capaz de lançar foguetes e era capaz de fazer a aeronáutica e tudo mais. Então, começou a surgir no imaginário popular a ideia de que em outros planetas haveria também civilizações com a mesma capacidade e poderiam chegar até nós e tal. E daí surgiu eventos como, por exemplo, a chamada queda de óvnis em Roswell. E tudo isso surgiu após a Segunda Guerra Mundial, essa febre. Não que não havia especulação, próprio H.G. Wells fazia nas suas historinhas especulação sobre vida fora e em outros planetas, mas a ideia do contato explodiu nessa época. E com essa ideia surgiram também os primeiros relatos que depois foram intensificando de contatos imediatos, pessoas que alegavam ter visto alienígenas ou foram abduzidas ou tiveram algum tipo de contato. Isso nos faz pensar que já desde muito tempo antes, por exemplo, nos países da Europa, os países mais localizados naquela região, havia lendas, por exemplo, de duendes, leprechauns e seres que não faziam parte desse mundo, mas tinham contato com pessoas e ofereciam algum tipo de favor ou ajudavam a fabricar alguma coisa ou tinham um pote de ouro que você podia receber deles. E também lendas de fadas, de fadas que garantiam, davam favores de todo tipo. Já há milênios existiam também esse tipo de lenda. E antes ainda dessas lendas de gênios no Oriente Médio, as lendas dos gênios existiam de que eles garantiam favores e tal, chegaram para nós, como por exemplo a lenda do Aladim e tudo mais, Aladim é a lâmpada maravilhosa, etc, etc. E nos países como a Rússia, nos países mais da Europa Oriental, havia a tradição da necromancia, que era o contato do médium com os mortos e tudo mais, bem anterior a Kardec, a esse tipo de tradição moderna, das suances da era vitoriana, quando virou modinha e tal. Muito antes disso a necromancia, inclusive era mencionada na Bíblia, a necromancia dos povos pagãos que Israel teve que enfrentar em guerra. Então a necromancia, o que é o contato com os mortos, consulta os mortos já existia há muito tempo. E também nos países mais orientais, Japão, China, Coreia e tudo mais, os shinigamis, que eram os demônios que ou atormentavam ou garantiam favores para os vivos mediante contato. Mas uma versão moderna dessas histórias, por exemplo, o anime Death Note, no qual o rapaz tem um livrinho que ele escreve o nome da pessoa que ele quer que morra e o shinigami, o demônio, mata a pessoa. Então, qual que é o lugar comum entre todas essas histórias? Durante milênios, algo que não fazia parte, seres que não faziam parte do nosso mundo físico estão de alguma forma tentando ter contato, tentando entrar na casa, na mente, no coração, no corpo das pessoas. E esses seres se apresentam da forma como vai seduzir melhor as suas vítimas, como vai seduzir melhor aqueles que eles querem impressionar. Nós sabemos do relato de demônios familiares, que são seres que acompanham a criancinha desde que ela nasce até o dia que ela morre. E eles sabem imitar a voz, sabem imitar a aparência. E daí, quando a pessoa morre, eles podem aparecer para familiares, na aparência e na voz do falecido, para tentar estabelecer algum tipo de vínculo de opressão ou mesmo de possessão, é sabido. Nós cristãos, nós temos esse ensinamento que se alguém falecer e essa pessoa aparece para você, entre aspas, pede para entrar na casa, alguma coisa, nós temos que falar em nome do Senhor Jesus Cristo, revele quem você é, ou expulsar. E o demônio familiar perde a forma do falecido e revela a forma verdadeira e vai embora. São numerosos relatos de cristãos que expulsaram demônios, que se apresentaram dessa forma. Então, tudo isso para dizer que, a partir de 1950, quando a mente humana foi voltada para a tecnologia que estava explodindo cada vez mais, esses seres, eles resolveram se apresentar da forma que era então mais atraente para seduzir as suas vítimas e se apresentam como seres intergalácticos. E como a grande fonte de inspiração de todo o entretenimento humano são os demônios, é claro que há uma agenda para colocar no imaginário popular a ideia de que está iminente o contato do ser humano com uma civilização alienígena. E nós temos casos, inclusive, de médiums que, em vez de contatar mortos, eles contatam alienígenas. Acho que talvez um dos mais famosos seja o Bachar, que é um médium americano que contata alienígenas. em vez de contatar demônios ou fantasmas, enfim. Então, o que está iminente de acontecer é que essa farsa está se tornando cada vez mais ousada, eu diria. Então, não me espantaria se os mesmos globalistas, os mesmos elites que tentam colocar no imaginário popular de toda a população que não mais necromancia, não mais contato com fadas, contato com gênios, contato com shinigamis, mas sim o contato com civilizações avançadíssimas que vêm de outro planeta, está para acontecer. Não me espantaria que esses mesmos líderes globalistas armassem algum tipo de hoax, de fraude para simular um contato com supostas civilizações alienígenas. inclusive, nós sabemos que o arrebatamento dos cristãos é um evento que precede o fim do mundo, precede os sete anos do fim do mundo. Então, não me espantaria se quando os cristãos forem tirados do planeta Terra, os líderes globalistas não justificassem através de algum tipo de intervenção alienígena que tirou eles da Terra. De certa forma, não deixa de ser verdade, porque foi um ser extraterrestre que tirou os cristãos da Terra, uma vez que Deus não habita na Terra, Ele habita no reino dos céus, no reino de Deus. Mas, não se tratam de seres que vêm de um outro planeta, numa nave espacial, e sim, seres que habitam outras dimensões e se apresentam às pessoas num formato que eles acham que vai seduzir essas pessoas porque eles têm a necessidade de ter algum tipo de opressão ou possessão com os seres humanos para poder aliviar o sofrimento deles, uma vez que eles, como disse nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eles sentem fome, não podem comer, sentem sede, não podem beber, vagam por lugares áridos e nunca têm descanso. Então, se vocês estivessem numa situação dessa, vocês também fariam de tudo para seduzir alguém que deixasse vocês entrar e ali ficar. Mas, então, dois assuntos nesse vídeo. Primeiro, um filme que eu acho extremamente interessante, achei extremamente interessante, filme tranquilo, narrativa, lenta, gradual, com bons diálogos que eu acho que vai entreter a maioria dos senhores, principalmente quem não gosta de ser tratado como idiota por filmes, não gosta de trilha sonora tristinha que quer tentar fazer você ficar triste, não, não. Um filme que simplesmente mostra a história e deixa você sentir o que você quiser. E outro assunto é percebam como vai mudando o foco de como o entretenimento nos mostra esses seres, esses cripto-seres, esses seres furtivos que estão sempre na sombra, estão sempre aparecendo quando dormimos ou quando estamos num estado de não vigia. E eles foram se alterando ao longo dos milênios e agora com a altíssima tecnologia que a humanidade atingiu desde os anos 50 até hoje, cada vez mais exponencialmente, eles se apresentam como seres de outro planeta e tal. E eu tenho certeza que quando chegar a hora deles realmente darem a cartada final de fazer a fraude mesmo de ah, chegou tal, tal, tal. E vai ser com certeza uma ferramenta que vai tentar fazer as poucas pessoas que ainda acreditarem em Cristo deixarem de acreditar. e eu imagino que se o arrebatamento ocorrer antes eles vão usar isso como uma justificativa para os cristãos terem desaparecido. É uma um assunto que eu acho que vale a pena conversar, vale a pena pensar, refletir a respeito. Se vocês tiverem algo a acrescentar coloquem nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.